Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Civil realizou na noite da quarta-feira, 31 de maio, a apreensão de uma motocicleta e diversos materiais furtados na rua Horácio Gonçalves da Silva, na localidade da Ilha, em Tapes. Segundo informações, a Polícia Civil, ao entrar em uma residência com autorização de uma moradora, encontrou no interior da casa dois pares de tênis, um botijão de gás, uma barraca, uma maquita, uma tarrafa e um facão. Todos os objetos furtados, além de uma motocicleta Honda CG 125 Fan Preta, roubada em Serro Grande do Sul. Uma menor que estava em posse da motocicleta roubada foi conduzida à Delegacia de Polícia de Tapes para registro de ocorrência e, posteriormente, liberada ao Conselho Tutelar do Município. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.